E aqui estou eu de novo, escondida atrás de uma touceira de orquídea, né? Porque eu sou uma orquideira, eu sou daquelas que amam orquídeas e assim como você também, né? Que tá me assistindo, eu tenho certeza que ama plantinhas, né? De um modo geral, eu sou apaixonada por orquídeas, sempre fui apaixonada e estou tendo a oportunidade agora de colocar essa paixão em prática, né? De colocar essa vontade que eu tinha de cultivar em prática. E também resolvi, junto com vocês, aprender, né? Porque não só eu tenho que ensinar. Muitas pessoas, eu aprendo muito todos os dias, eu procuro todos os dias estar pesquisando, vendo-se direitinho, aprendendo tudo pra poder falar aqui com vocês, tá bom? Antes de falar sobre qualquer assunto, eu pesquiso, eu olho, eu vou atrás, eu vejo tudo antes pra poder não falar abobrinha aqui, tá? E na realidade, o que eu ensino aqui pra vocês é como cultivar orquídeas. Por quê? Eu já falei pra vocês que eu cultivo orquídeas no meu terraço, né? Eu não tenho quintal, eu não tenho um lote, um terreno onde eu possa fazer um orquidário, que é meu sonho, sabe? Ter um orquidário com sombrite, com plástico, onde elas possam receber 50% de luminosidade. Eu não tenho isso, mas elas recebem a luminosidade de uma forma filtrada, né? Filtrada nem chega a ser filtrada, é só a luminosidade mesmo que faz minhas plantas florirem. Então, eu cultivo elas de uma forma diferente de quem cultiva ao ar livre, ou só com sombrite, ou numa região mais úmida. Então, cada região tem o seu método de cultivo. Se você me perguntasse, Tânia, qual o melhor substrato? Eu já tenho vídeo aqui falando sobre isso. Qual é o melhor substrato? Não existe melhor substrato. Substrato bom é aquele que você consegue ter acesso, né? E às vezes você fica correndo atrás de um substrato que é caro, às vezes não consegue. Substrato, planta epífita, né? Como são a maioria das orquídeas, elas se dão bem na pedra brita, na madeira, sabe? Assim, tem muita gente que cultiva na telha, entendeu? Então, tem vários, só depende a forma como você vai regar. Por exemplo, quem cultiva numa telha, ele tem que regar mais vezes, porque a planta vai disputar umidade com a telha. Então, você vai ter que estar ali sempre regando. Se você cultiva na pedra brita pura, também vai precisar regar todos os dias, porque a pedra, a água bate e já escorre, ela não retém umidade. Então, como eu moro num clima seco, eu uso a pedra brita associada com o substrato de casca de pinos, um pouquinho de chip de coco, carvão, entendeu? Eu uso também, como eu já falei no outro vídeo passado, numa palha de arroz carbonizada, né? Com tufo hiperlida, que é bem equilibrado. Então, assim, isso não importa, gente. O importante é que você se adeque, adeque o seu cultivo à unidade da sua região, ao calor da sua região, tá bom? Então, assim, eu quero passar pra vocês hoje sobre quando a sua planta chega a esse ponto aqui, ó, que não tem mais pra onde crescer. O que você faz, né? Como você pode fazer? Você pode pegar ela e plantar, tirar e plantar ela em um vaso, em uma bacia maior, mas corre o risco de essa planta crescer tanto e acabar, como crescerem muitos bulbos, ela ficar muito sufocada, né? Começar a criar muitos fungos. Então, eu, particularmente, prefiro cortar, né? Fazer um corte e replantar, né? E fazer duas plantas diferentes. Uma coisa que eu quero dizer pra vocês, gente, é o seguinte, nunca comprem plantas sem identificação. Eu não sei a identificação dessa planta. Então, assim, eu fico perdida. Mas eu sei que ela tá, olha, saindo de... Olha aqui, gente, saindo de dentro do vaso. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então, ela já passou da hora de ser tirada daqui e a cor chegar, é um lugarzinho melhor. Tá bom? Então, não comprem plantas sem identificação. Qual é o cruzamento? Como que ela foi hibrida? Qual é o cruzamento? Ela é cruzamento de qual com qual planta? Entendeu? É sempre bom a gente saber. Eu tenho várias plantas sem identificação que eu comprei no impulso quando eu comecei a colecionar e que hoje eu não sei quais são. E preciso ficar mandando foto pra um, pra outro perguntando. Tá bom? Então, antes de mais nada, a gente precisa esterilizar os instrumentos que a gente vai trabalhar, né? O meu isqueirinho aqui é bem pequenininho, né? Mas se você passar a chama por três segundos de um lado, três segundos do outro, você já vai matar qualquer indício de bactéria, de fungo, entendeu? Aqui da sua tesoura, tá bom? Então, três segundos de cada lado é o suficiente pra você esterilizar antes de você cortar a sua planta, tá? Eu não contei quantos segundos, mas nunca é demais, né? Você ter cuidado. Então, já tá esterilizado. Ainda mais se você for mexer com várias plantas no mesmo dia, né? Essa outra aqui, talvez eu precise, né? Pra cortar as arras. Então, eu vou dar uma esterilizada nela também. O álcool 70, gente, ele não esteriliza 100%, tá bom? Existe um produto no mercado, que eu não... Eu me esqueci o nome agora, que é próprio pra isso. Mas você pode esterilizar no isqueiro, no seu fogão, comprar um isqueiro maior, né? Que é o meu caso. E até com aquele maçarico, né? É bom aquele maçarico que sai mais fogo, né? Então, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a cortar essa planta daqui de dentro, tá bom? Vamos começar a tirar. Ela tá presa aqui só por algumas braçadeiras, tá? Que ela tava caindo, aí eu peguei, amarrei pra ela não cair. Então, eu tô tirando aqui as braçadeiras, vou tirar também o suporte, tá? Pra ficar mais fácil. Essa planta, se não me engano, foi uma das primeiras que eu comprei. Ela veio do Paraná. E eu tenho certeza que ela veio com identificação, mas eu acabei perdendo, né? E não dava muita atenção pra isso. Gente, se a raiz, se você for cortar a sua terceira e ela estiver sem raiz, você pode usar um método que é muito interessante, de deixar ela simplesmente cortar, deixar pendurada em um varal, tá? Sem nada, com a parte de baixo virada pra cima, se ela estiver sem raiz, que não é o meu caso, porque ela tem muitas raízes aqui. Apesar de, né? Apesar de parecerem que estão mortas, mas não estão, tá? Plantas, raízes, bifurcam, não se iludam. Raiz, não, é, planta não, ela não morre assim, as raízes tão fáceis. Às vezes você acha que a planta está morta e você deixa ela lá, daqui a pouco a raiz começa a bifurcar, como, tipo esse aqui, tá vendo? Só que aqui ela tá, ela vai estar seca. Mas a, você nunca deve cortar as raízes da sua planta, a não ser que ela esteja morta. E eu sempre falo isso aqui. Ou muito, assim, doente, com melada, né? Olha, ela tem pouco substrato. Vamos fazer o corte, depois a gente vai limpar direitinho, tá bom? Aproveita pra tirar tudo que tiver, né? Tudo quanto é coisinha que tiver aqui, ó. Só a marrilha aqui, eu já achei uns três. Ela tá tampando até meu rosto. E agora eu vou ver, gente, aonde aqui que eu vou fazer o corte. Vocês podem ver que nessa parte aqui, olha, tem várias raízes brotando. Então, aqui eu posso fazer um corte que essa planta vai viver tranquilamente, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar, vou deixar um, dois, quatro bulbos, tá bom? Nessa parte da frente e depois eu vou pegar essa parte de trás e vou plantar que ela vai brotar de novo. O que que acontece, gente? Quando a planta se sente ameaçada, a primeira coisa que ela faz é emitir raízes pra poder se segurar no lugar onde ela está. Então, qual é o melhor momento pra poder você replantar? Quando ela tá emitindo raízes, como esse caso aqui, tá vendo? E quando está com novas brotações. Então, esse é o momento. Ela não está florindo. Então, tá na hora de fazer agora o replante. Ela já floresceu aqui, tá vendo? É uma planta adulta, floresceu uma vez só. Então, nós vamos agora fazer o nosso corte. Vou usar esse silicate aqui. Vou ver direitinho aqui, tem que ter cuidado pra ver se tem geminhas aqui aparecendo. As geminhas, elas ficam aqui embaixo. Essa parte aqui também está enraizando. Eu vou ver aqui a melhor forma de cortar essa minha plantinha. Tá muito difícil, porque ela tá muito entorceirada. Aí a gente consente. Pronto. Ficaram três bulbos bem fortes aqui, né? Então, com certeza ela vai conseguir vegetar. E eu tirei essa muda aqui, deixei ela um pouco maior, tá bom? Aqui daria pra fazer mais um corte, se eu quiser. Tá? Posso fazer um corte aqui ainda. E ficar com essa parte aqui. Olha, ela ainda ficou com as raízes novas, tá? Ficou com dois bulbos bem fortes. Essa parte aqui é uma traseira, mas que ainda tem tudo pra uma nova brotação, tá? Eu gosto de cortar a canela de fogo, tá? Vou cortar o ponto que eu vou fazer aqui. Então, eu vou cortar o ponto que eu vou fazer aqui. Eu vou cauterizar o lugar onde foi cortado com... Como a minha canela não tá aqui, e eu gosto muito de usar a canela. Só um momentinho aqui que eu vou tirar um pouco dessa sujeira daqui. Então, eu gosto de trabalhar com a mesa suja. Eu vou usar, gente, o esmalte de unha. Você pode usar também qualquer pomada fungicida, tá? Que seja pra fungos. Você pode usar no lugar onde foi cortado o... Onde foi cortado. Olha só aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui ficou um broto... Um lugar totalmente machucado aqui, né? Por causa da tesoura que eu usei pra cortar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o esmalte e vou passar aqui, tá? Eu passaria canelas. Geralmente eu passo a canela, mas como eu tô sem a canela, eu vou passar o esmalte aqui pra poder... Pra fechar e cicatrizar esse pedaço aqui, tá? Pra não entrar fungos, nem nada. Então, aqui eu já... Já selei com o esmalte. Vou deixar ela aqui viradinha. Essa daqui... Não dá nem pra ver onde foi o lugar. Achei aqui. Eu não vou replantar essas três mudas hoje, gente. O vídeo vai ficar muito grande. Eu vou deixar elas essa noite ali em cima do varalzinho. Já selei aqui também com o esmalte, tá bom? Pra não penetrar fungos, nem doença nenhuma. Tá bom? E essa daqui... Vou selar também com o esmalte. Pra não ter entrada de fungos e bactérias. E elas vão ficar... Vou ficar... Vou fazer um bagunço. É... Vão ficar viradinhas assim, ó. No varal. Até amanhã. Quando elas já estiverem bem sequinhas, pra eu poder replantar. Já aproveito, já tiro as brácteas, né? As... As pelinhas, as coisas que estão soltas. Aí a gente vai... Sela tudo aqui. Então... Aí... De uma planta, nós fizemos três plantas. Três mudas. Que amanhã nós iremos fazer um vídeo replantando pra vocês, tá bom? Por enquanto é só. É dessa forma que nós fazemos. Sempre procurando ver onde tem as gemas, pra você não machucar a geminha. Onde tá as raízes novas. Se tiver com muita raiz estragada, só se tiver muito estragada, você tira um pouco, né? E o resto agora é só você deixar ela ficar até amanhã aqui pra secar um pouco mais, ó. Como elas bifurcam, ó. Ela parece que tá seca, mas tá saindo aqui, ó. Um brotinho bem verdinho aqui, tá vendo? Então amanhã a gente... No outro vídeo eu vou fazer o replante dessas três... Essa muda de cateleia pra vocês, tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus.